E vamos falar do Davi. Ah, vai falar do Davi? Vou. Quer você queira, quer não. Porque está no roteiro, vai com essa nada a ver com a outra. Davi desmente e fala sobre o programa na Globo. O Davi abriu uma live ontem e comentou sobre o que ele disse sobre o seu programa na Globo. A polêmica começou depois de uma declaração de Davi para um portal na Bahia em que ele disse o seguinte, abre aspas, a gente está pensando em um novo programa que vai sair lá na Globo. Estamos aí, criando estratégias aí para poder trazer essa novidade. Mas em breve estará aí. Nossa, contou aí. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. É segredo, não posso falar muita coisa, não. Ontem na live, o Davi disse que tudo não passou de especulação e que ele não havia confirmado nada antes. E a gente tem o VT. Põe na tela, por favor, Paulinho. Falado aí, né, na espada de fofoca. Globo desmente Davi, né, vou dizer que não vai ter programa na Rede Globo. Quem sabe o que é especulação, né, não sei se você sabe o que é especulação. Ah, vai começar um reality. Especulam participantes para o reality. Vai começar, especulam, vai começar. A internet trabalha muito com especulação, né. Então, quando a gente realmente vai ver o que vai acontecer de fato, às vezes não é nada daquilo que a internet especulou, né. E lá, bem perto do que vai acontecer, que vai soltando ali algumas notícias e tudo mais. Mas a gente sabe que a internet trabalha muito com especulação. E é isso que as pessoas estão fazendo comigo, né. E, assim, em nenhum momento eu afirmei e disse, concretizando, que eu já tenho ou teria algum programa dentro da Globo. Em nenhum momento eu falei isso. Tá bom? Então, sempre... Mas ele não falou? Nem tem mim. Eu ia falar isso agora. Eu vou até relear o que ele falou, porque a gente não está botando palavras na boca dele, não. Ele disse, a gente está pensando em um novo programa que vai sair aí na Globo. Aí falou que estão criando estratégias para poder trazer essa novidade. E disse, vai dar tudo certo em nome de Jesus. É segredo. Não posso falar muita coisa, não. Aí agora vem dizer que estão especulando? Ninguém está especulando nada. E especulação seria se as pessoas começassem a falar, Davi vai ter um programa na Globo. E soltasse no ar. Sem nenhuma resposta dele. Agora, se ele disse... E eu lembro, a gente deu essa notícia aqui. É. Agora, não. Antigamente tudo era culpa da imprensa, né. Agora é mais abstrato. É culpa da internet, né. Que é uma coisa... Quem é a internet, né. Sabe? Ele falou. Ali está o vídeo, ali ele falando. Então, eu não entendo isso. Especulação de quê? Então, ele especulou. Desculpa, eu adoro o Davi, mas eu não entendi essa história. Uma coisa confusa. Você vê que ele mesmo, ele fica sentindo para se convencer da explicação dele. Ele falou, não sei, umas três vezes. A especulação é na internet. A especulação é na internet. Não é por aí, né. Você fala. É a tal da coisa, né. Saber o que você fala. Filho feio não tem pai. Aí, agora, a culpa da internet. Antes, ele tinha dito. E a gente chegou a falar disso aqui, eu lembro. A gente até pensou, poxa, será que vai ser um programa de culinária? Não sei o quê. Porque, gente, eu posso estar maluca, mas eu não estou muito doida. Falamos até dele participar do É de Casa. Mostrando lá, fazendo umas receitas, etc. Entendeu? Se, de repente, alguém soltou assim, ah, vamos ver o famoso, vamos marcar. Ah, Davi, vamos fazer um programa aí teu. E ele levou isso a sério e já abriu a boca gigante dele para falar. Era só não ter dito nada. Aí que dá o segredo, entendeu? Na minha concepção, o segredo é não falar nada. Porque aí, se der errado, você fica caladinho. Tu não passou vergonha, né, Leon? Mas ele vacilou. Aí remete ao começo dele no BBB. Porque ele falou que a Mani era esposa dele. E depois, no final do programa, ele disse que estava conhecendo. Então, fica parecendo que é uma característica do Davi. Falar algumas coisas e depois se arrepender. Então, complicado isso. Aí é bem complicado. Olha que eu defendo sempre o Davi, mas nesse caso não tem defesa. E ele falou. Verdade. Peidou na farofa, Davi. Popularmente falando aqui, entendeu? A verdade é essa. Peidou na farofa. Não adianta. Ó. Deixa eu ver. O que a galera está falando aqui no chat. Andresa Gabriele. Estou no RH. Andresa Gabriele disse. Ele deveria aprender com a Alane, que não está falando nada sobre os projetos. Está certa. Está certa a Alane, entendeu? Que aí não fala nada. Fica quieto. Glaucio Miranda. Está igual peixe, morrendo pela boca. Aí. O segredo, entendeu? É ficar calado. Às vezes a pessoa não fala nada demais. Tem super chat. Dá para pôr na tela? Pode ler os supers. Vamos ler. Eu queria saber a opinião do Dieguinho. O que ele falou? Daniel Miag, meu amigo. Como diz Leão. Ias no GNT é pouco. É TV aberta Ias. Muito obrigada. Depender de vocês, gente. Eu já estou, entendeu? Na tela da TV, no meio desse povo. Vocês levantam a minha autoestima de uma maneira, entendeu? Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Tem mais, Paulinho? Chegou um monte de hoje. A galera recebeu, hein? Vocês receberam, né? Vocês receberam. Beatriz Souza. Leão, passando para te dizer, tá? Como sua nota que tenho... Ah, tá. O maior carinho e respeito... Sua neta. Ah, tá. Ah, menina. Estou ruim de leitura. Vamos de novo. Beatriz Souza. Passando para te dizer que, como a sua neta, eu tenho o maior carinho e respeito por você. Moro em Guarapari, Espírito Santo. Quando passar por aqui, quero tomar um café com você. Meu respeito e abraços a você e a Ias. Ah, que amorosa. Obrigada. Beijo, meu amor. Vamos lá para Guarapari. Nossa, que lindo, né? Guarapari. Vamos lá. Vamos fazer um tour. Primeiro o superchat do Éder. Olha aí, ó. Muito obrigada. Olá, tenho 39 anos. Sou fã do Leão desde os tempos da TV Gazeta. Nunca perdi ele de vista. Dos tempos do Aqui e Agora também. Parabéns a vocês. Ótimo programa. Obrigado, meu amor, Éder. Obrigado. Éder J. Miola. Amém. Vanessa Parreira. Ranço desse Davi, pelo amor. Tá de saco cheio, Vanessa. Vanessa hoje não tá afim de negócio de Davi. Não tá afim. Tá certa, tá certa. Entendeu? Cada um tem a sua opinião, né, Leão? A gente não discute. Ainda mais que vocês estão pagando. Tá pagando, minha filha? Eu falo, ih, é isso mesmo. Bato palma. Bato palma. Mas eu queria muito saber a opinião do Dieguinho sobre esse lance do Davi, que deu... Deu o Xabu. Quase que ele perdeu o canal. Foram hackear o Instagram dele. Agora eu te digo, Leão. Acha certo calar a imprensa dessa maneira? De jeito nenhum. De jeito... Nunca... Primeiro que a culpa é da imprensa. A imprensa verdadeira. Não explicaria isso. Isso é a imprensa. É porque a imprensa vai lá, pesquisa, ouve os dois lados. Isso é a imprensa. Então, nunca tem que calar a imprensa. Agora, tem um monte de picareta por aí dizendo que a imprensa... Não tem. Perfeito. E o Dieguinho, acha certo calar? De jeito nenhum. Porque eu, às vezes, sinceramente, ele fala demais, me enche um pouco o saco, entendeu? Dá perturbação. Enfim. Bom, sabe o que eu acho, Leão? A Raquel Ribeiro falou. A gente sabe que o Davi não sabe se expressar direito, mas ele mesmo não sabe disso. Eu acho que ele se embananou. Se embananou. Quem sabe? Às vezes, a pessoa... Ah, estou fazendo várias coisas. Vai rolar um negócio. De fato, o que me passa a impressão um pouco, que alguém falou. Ah, vamos marcar. E ele levou, vamos marcar muito a sério. Só que ele disse isso. Não dá para dizer que estão especulando. Ninguém especulou nada. É ele que trouxe essa informação, né, Leão? Ai, tira os outros como mentirosos. E não é esse o caso. Tudo bem. O Davi foi muito afetado durante a participação dele no BBB por fake news, etc, etc. Tinha gente que dizia que o Davi era rico. Parecia até que a família do Davi, entendeu? Era uma família milionária que o Davi era herdeiro. Duvidaram de tudo que ele falava. Mas, neste caso específico, ele realmente, né, foi ele que trouxe o assunto, né, Leão? Ninguém estava falando nada. É, exatamente. Foi ele que falou e falou porque quis falar, né? Ninguém obrigou ele a falar isso. Então, tem que assumir. Como dizia o outro, a ser de macho. E como ele mesmo fala, né? Eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. Não. Não bota a culpa na gente, não, Davi. Não. A desculpa é essa daí. Toma que o filho é teu. Aí depois tudo é culpa nossa também. Não. Dieguinho merece respeito. Então, vocês, falando em respeito, vamos deixar o like? Né? Que é sempre bom. Ajuda muito, gente, sério. Ajuda muito, muito na divulgação do nosso programa. Então, deixa o... Ó, o Leão já está até pedindo aqui, ó, entendeu? High tech, um emoji, um negócio. Ele está em 4K, ele está com coisas novas. Uma nova fase para Leão Lobo. Tá, meu bem? Tem que aceitar. Tem que aceitar. Bom, vamos seguir. Ih, menina. Mauro Nave sofre acidente doméstico. O Mauro...